Este acidente aconteceu por volta de 18 horas deste domingo entre dois veículos na PR-158, trecho que liga os municípios de Vitorino e São Lourenço do Oeste, próximo à Pedreira. De acordo com os bombeiros de São Lourenço do Oeste, três pessoas ficaram feridas, sendo uma que estava no Ford Fiesta de São Lourenço e outras duas no Fiat Strada de Pato Branco. Ainda segundo os bombeiros, as vítimas que estavam no veículo Strada estavam encarceradas. O motorista de 63 anos e a passageira de 61 foram levados para atendimento médico. Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência. Ao chegar no local, a gente se deparou com um dos veículos, a picape, com vítima encarcerada. Ou seja, a gente teria que fazer a remoção da carroceria com as nossas ferramentas de desencarceramento. No outro veículo, a vítima já tinha acesso, então quem atendeu o veículo sedã foi o pessoal do SAMU. Nós focamos ali na picape, utilizamos nossas ferramentas para retirar a porta do motorista. Ela ficou encostada no barranco, então a retirada tinha que ser pela porta do motorista. Nós fizemos a retirada dessa porta e conseguimos acesso às vítimas. Depois nós realizamos o nosso protocolo de APH, retirando as vítimas ali com o menor movimento possível para evitar uma futura lesão ali. As duas vítimas se encontravam em estrado leve, poucos ferimentos. O acidente causou filas de veículos nos dois sentidos da via. Somente por volta de 19 horas e 30 minutos, depois que um veículo foi retirado da via, a polícia começava a liberar o trânsito parcialmente.